Olá mini meninos, hoje a gente vai aprender a pintar a unha, tirar a unha, espero que tenha um glitter, tem que tirar da minha unha, ai não estou conseguindo tirar porque a minha unha não quer tirar, elsa, 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 só que eu sou uma frozen, ou uma elsa, então eu estou colocando isso na arte, É colorido! É colorido, como é colorido fica da luz daí, é colorido! Tô fazendo glitter em mim, que legal! Rafaelzinho tem glitter da mão dela! É colorido! É colorido! É colorido! É colorido! Coloquei! Ui ai ai né? É! Não consigo pintar a unha! Vou começar de novo e coloquei de novo! É colorido! 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 Olá meninas, eu já pedi minha unha para o meu pai E a mãe estava cego, ela estava lá da mamãe pintando a unha, ela queria pintar igual a minha Boa sorte, beijo, tchau